E não são só os prédios públicos federais que estão sendo vistoriados. Os governos locais também promovem ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. O repórter Leonardo Meira acompanhou uma mobilização em Osasco, São Paulo. Agentes de zoonoses se concentraram cedinho nessa creche em Osasco, na Grande São Paulo, antes de começar o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti. Uma das primeiras casas visitadas foi a de Rocivaldo. A tela da caixa d'água já estava muito antiga e foi trocada por uma novinha. Também ficou a orientação para limpar o reservatório. Dentro de casa, os vazinhos de plantas foram vistoriados e também a bandeja da geladeira. O detergente líquido é a alternativa para afastar qualquer chance de as larvas se multiplicarem no local. A ação que a bebedura está fazendo é um casa a casa, combatendo o que pode. Mas tem muita vizinhança que ainda não está colaborando para isso. Os moradores da região também recebem alertas por meio desse caminhão da prefeitura. Juntos, vamos combater o mosquito em nossa cidade. Na casa da dona Neuza, os alimentos ficaram tapados em cima da mesa para os agentes fazerem a nebulização com inseticida. Tudo para combater o mosquito, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Orientaram para deixar os pratinhos das plantas sempre virados, não molhar muito. Estar olhando os pratinhos dos cachorros, as vazias do cachorro também, lavando. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não.